Esse é o outro tanque. Você já vai de marcar com a gente pra gente roubar. Liga o tanque. Diz aí, o que que tem ali Gustavo? Caipirinha! Mas o que foi primeiro? Cachaça! Cheiro e vai chegar o limão. Tanto de cachaça que tem lá. Vai, faz pose. Faz pose pra filmagem, vai. Tchau, né? Vini e Messi estão filmando, o pessoal fica lá assim, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Você vai tirar? Aplausos Obrigada.